Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ampliou a suspensão da contagem dos prazos processuais de todas as ações em andamento no Supremo Tribunal Federal que envolvam o estado do Rio Grande do Sul. A suspensão que inicialmente terminaria na sexta-feira passada foi ampliada para o dia 31 de maio, no fim do mês, em razão das graves consequências do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, homologou um acordo coletivo de trabalho que encerra a greve nos hospitais universitários federais, administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O acordo foi construído em mediação pré-processual, conduzida pela vice-presidência e, segundo o ministro, restabelece a normalidade numa área sensível, que é a saúde pública. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.